Em 10 dias, 14 macacos mortos encontrados no município de Coronel Domingos Soares, no sudoeste do Paraná. Segundo o biólogo da 7ª Regional de Saúde, Miguel Neto, o número é bem mais alto. 20 bugios já foram encontrados sem vida, em um curto período. E a morte dos primatas preocupa. Foi encaminhado para exame o material coletado. Muito preocupante para a gente enquanto setor saúde, uma vez que uma grande mortalidade de animais é muito incomum. É claro que a gente não pode falar ainda em surto de febre amarela de maneira nenhuma antes de a gente ter o retorno desse laudo. A princípio a gente terá uma prévia do laudo na sexta-feira, porém o resultado confirmatório por ser feito pela Fiocruz demora um pouco mais. A orientação para a população é procurar pela vacina contra a febre amarela nas unidades de saúde. A orientação agora para a comunidade, principalmente aqueles que moram na área rural, moram perto de zonas de matas, é que procurem o posto de saúde próximo da sua casa, o posto de saúde do seu território e se informem a respeito da vacina. Nós temos em estoque na regional vacina, foi disponibilizado já para o município de Mangueirinha e para o município de Coronel Domingos Soares, um quantitativo grande de vacina. Então, tem disponível nesses locais. Atenção para a idade, quem pode tomar a vacina? Bebês, acima de nove meses e idosos até 59 anos, 11 meses e 30 dias podem tomar a vacina. Acima de 60 anos, só com orientação médica. A vigilância sanitária também pede para a comunidade avisar quando encontrar um macaco. A gente também pede à população, sobretudo desses municípios, limítrofes desses de Coronel Domingos Soares de Mangueirinha, que fiquem atentos. Se encontrar algum macaco morto, comunique a vigilância sanitária. Eles são nossos principais sinalizadores da ocorrência da febre amarela na região. E até agora, o que a gente pode afirmar é que os municípios que estão em alerta é Mangueirinha e Coronel Domingos Soares. Mas nada garante que os municípios limítrofes não estejam acontecendo a mesma mortalidade de macacos e talvez a população não esteja notificando a vigilância sanitária ou a vigilância sanitária desses municípios quando faz a busca ativa na mata e não está encontrando. Lembrando que a transmissão para seres humanos acontece através das picadas de mosquitos. Os macacos não são capazes de nos contaminar. O biólogo Miguel pede para a população que não mate os animais. Isso prejudica o trabalho das equipes de saúde. São os macacos os primeiros a adoecerem por febre amarela e por isso sinalizam a presença do vírus na região e norteiam o trabalho das equipes de vigilância.